Oi gente, sejam bem-vindos do meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma ring light. O que é uma ring light? É aquele círculo de luz que a gente vê as pessoas usando pra gravar, que às vezes fica a bolinha no olho. Por que eu não comprei? Porque é muito caro. A mais barata que eu achei era 300 reais e a mais cara era tipo mil reais. E assim, eu acabei de começar a quinta, eu não vou ganhar tanto dinheiro assim, né? Eu vou usando o que der. Eu já comprei algumas coisas, já comprei tripé, porque é uma coisa que eu acho necessário, mas a ring light eu achei melhor fazer. Eu acho que eu sou mais produtiva de noite do que de tarde. Porque como eu tô insônia, de tarde eu fico muito sono. E a gente não fico sem som nenhum, eu fico querendo fazer um monte de coisa, só que gravar não dá porque eu não tenho luz. E tipo, só a luz do quarto não dá muito certo, fica muito escuro, eu já tentei. O resultado da ring light que eu fiz ficou assim, ó. Entra aqui. Vamos lá então pra vocês verem o passo a passo de tudo direitinho. É bem simples, só dá um pouquinho de trabalho na hora de colar o LED pra poder não ficar todo torto. Aí você tem que ter um pouquinho de paciência. E aí você tem que ter um pouquinho de paciência. E aí você tem que ter um pouquinho de paciência. Oh, 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 oh Don't you ever say I just want the way I will always want you I can't, I can't, let a lie, running for my life, I will always want you Don't you ever say, I just walked away, I will always want you I can't, I can't, let a lie, running for my life, I will always want you Don't you Don't you Don't you Never meant to start a war, I just guess I should've got you in Never meant to start a war, I just guess I should've got you in Never meant to start a war, I just guess I should've got you in I came in like a, I came in like a Don't you ever say, I just walked away, I will always want you Oh, estamos de volta Então, vocês viram, né? É bem simples Como eu colei, eu prendi esse mini tripé Eu vou prender, como ele é, ó, tá vendo que ele é assim, ele faz isso? Então, eu vou prender ele no tripé da câmera Deixa eu prender aqui pra vocês verem aí, eu vou ligar Tá assim, sem nada Só com a luz do quarto ligada E com a janela aberta O tutorial que eu decidi fazer depois foi colar papel vegetal Na ring light, como é que eu fiz? Eu cortei que nem o alumínio em várias tirinhas e fui colando E acho que o efeito ficou um pouco mais natural Porque a LED direto no chão da sua cara Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Antes que eu finalize o vídeo Se vocês não sabem, eu tô participando do desafio Mélios Então eu vou deixar o primeiro desafio aqui em cima Eu vou deixar o primeiro desafio aqui em cima Pra vocês assistirem E o link pra botar aqui embaixo, tá bom? Obrigada Beijo Até a próxima Tchau